A importância que o Chega, que tinha agendado este debate, dá ao tema da habitação é a que se vê, é abandonar o debate. Mas isso não nos deve deixar de fazer debater a proposta que tinha sido arrastada pelo PAN e que tem o seu mérito, que deve ser considerado neste hemiciclo. E, de facto, o mérito é este, é dizer que deve ser feita uma coisa que o Tribunal de Contas já pede há muito tempo, que é a inventariação do património do Estado. Dizer algo, aliás, recomendar ao Governo que faça algo que nós já recomendámos enquanto Assembleia da República, quando votámos aqui o projeto de resolução do LIVRE sobre o mesmo tema. Aquilo que o PS conseguiu retirar desse projeto de resolução do LIVRE foi o passo seguinte, que é o plano de conversão dos usos destes edifícios. E porque um minuto não dá para mais, deixa-me concentrar em quartéis esvaziados que usa tanto no centro das cidades e que hoje em dia já não têm sequer nenhuma função militar no tipo de realidade que temos no século XXI. podem ser residências estudantis, podem ser colmeias incubadoras para associações, para empresas, para coletividades, podem ser locais para espaços de teletrabalho de quem não tem condições em casa para trabalhar, mas também não quer atravessar a cidade e não precisa ir trabalhar na outra ponta da cidade. Portanto, podem ser creches, podem ter quintas de painéis solares para abastecer os autocarros elétricos que precisamos nas nossas cidades, podem ser muita coisa, precisamos de ideias novas para estas casas velhas, não nos esqueçamos nunca que foi isso que foi feito com este edifício onde nós fizemos um Parlamento e que não o era antes e é aí que temos que ir buscar inspiração para fazer com o património do Estado antes que chegue alguém o privatize e seja tudo para ótimos lofts para serem comprados pelos milionários que nos procuram. Obrigado.